Abertura Ele marca com corretivo aqui E aí, ó, essas páginas, ele vai iluminar. Aí, agora eu posso falar. Vai aqui, vai, vai, vai. Passa aqui assim, ó. Vai, 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 vai. A pessoa precisa de um chá, né? É o meu. Sempre embaixo do olho, você já não canta, na verdade, no que... Tem gosto de barra, ela canta. Pronto! Make pronta, certo? Errado, meu amor, porque não existe make sem cílios. Tá bom, tá bom? A pessoa precisa de um chá, né? Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.